Te chamei pra ir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Pra brigar sem fazer a rádio Troca do rosto, só tem menino no seu lado Quem for de fontes e massagem Volta que eles gostam aqui, mas não tem piedade Te chamei pra ir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, bota, tudo, bota com vontade Hoje eu tô catropado Sobe pra loja, tá tudo, só tem moleque astuto Aguarda quando eu fique escuro Digo logo, eu vou logo a dor Hoje eu tô catropado Sobe pra loja, tá tudo, só tem menino astuto Aguarda quando eu fique escuro Digo logo, eu vou logo a dor Se chamei pra ir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, bota com vontade Tá tudo, bota, delightful Só tem menino достo e até mesmo tempo Mas eh car selling chamei pra minha base Bota com vontade Não tipo rádio, né? Tá tudo conhecido Tchau, tchau.